Oi, tudo bem? Sou o Eder Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concursos. No vídeo de hoje eu falarei sobre as características básicas das organizações formais modernas, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidade e critérios de departamentalização. Características básicas das organizações formais modernas. Sobre uma perspectiva formal, uma organização é um conjunto de funções e hierarquias visando ganho através da produção de bens ou serviços. Tem uma liderança formal. A organização se estrutura conforme a natureza do ramo de sua atividade e meio de trabalho. As organizações formais modernas, desde as pequenas empresas até as grandes corporações, são burocracias que se fundamentam na autoridade legal racional. De acordo com Max Weber, as organizações formais modernas baseiam-se em leis que as pessoas aceitam por acreditarem que são racionais. Qualquer sociedade, organização ou grupo que se baseie em leis racionais é uma burocracia e apresenta três características principais, formalidade, impessoalidade e profissionalismo. As principais características de uma organização formal moderna são divisão do trabalho, especialização e hierarquia, distribuição da autoridade e da responsabilidade e o racionalismo. Bom, caso você queira aprofundar essas características aqui, eu tenho esse vídeo aqui que eu explico bem melhor essas características, ok? Todos os links dos vídeos você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, tá joia? Tipos de estrutura organizacional, natureza e finalidade. O que é uma estrutura organizacional? Define os setores, cargos e tarefas, além de quem são superiores e subordinados em suas responsabilidades. A estrutura organizacional tem relação direta com o objetivo e estratégia da empresa. Ela é definida pela alta direção da empresa e contém a hierarquia da organização. Tipos de estrutura organizacional. Existem vários tipos de estrutura organizacional, mas os mais importantes são a estrutura organizacional linear, funcional e a linha staff. Eu coloquei aqui um gráfico da estrutura organizacional linear, para você ter uma ideia de como que é. Essa estrutura é a estrutura mais antiga, tradicional, rígida e simples e que teve sua origem na organização militar. É um modelo verticalizado, baseado na autoridade linear de cima para baixo, ou seja, inicia na alta administração e vai descendo de nível em forma de pirâmide. Bom, agora nós temos uma estrutura organizacional funcional. Eu coloquei aqui também, para você ter uma ideia de como ela é feita. Então, assim, essa aqui é o princípio da especialização de funções, ou seja, especializa o colaborador e o chefe é especialista. Ela usa a função para definir as áreas e responsabilidades. E temos aqui, agora, a estrutura organizacional linha staff. Aqui também, coloquei para você ter uma ideia de como que ele funciona. E ela combina as estruturas linear e funcional, mas predomina a estrutura linear. A finalidade é juntar os pontos positivos, as vantagens das duas, e minimizar os pontos negativos, ou seja, as desvantagens. Tem as características da estrutura linear, mas existe a função de assessoria, ou seja, pessoas que são especialistas em determinados assuntos que orientarão os cargos de chefia com aconselhamento e informação. A organização linha staff é o tipo de organização mais utilizado. Aqui, eu abordei as estruturas organizacional linear, funcional e linha staff de forma resumida. Mas, caso você queira aprofundar, é só você assistir esses vídeos aqui. Eu fiz quatro vídeos sobre isso aqui, então está bem completinha essa matéria, tá joia? Então, é só você ir na descrição abaixo do vídeo, que vai ter os links para esses vídeos aqui. Eu recomendo você assistir todos eles, que você vai ficar muito bem inteirado sobre esse assunto, ok? Agora, vamos falar sobre os critérios de departamentalização. A departamentalização é a prática de agrupar atividades e recursos numa organização de forma lógica e racional, com o objetivo de aumentar a eficiência e otimizar os recursos. A departamentalização é muito utilizada pelas empresas para obter homogeneidade e equilíbrio entre as tarefas. Natureza da departamentalização. A departamentalização tem, por natureza, dividir as áreas da empresa. Então, é criado diversas espécies, ou seja, naturezas de departamentalização, como diretoria, departamentos, divisões, setores e sessões. Finalidade da departamentalização. Segundo Chiavenato, a finalidade da departamentalização não é a estrutura rígida, equilibrada em termos de nível e sim, grupar atividades de maneira que melhor contribuam para a obtenção dos objetivos específicos da organização. Segundo Luiz Oswaldo e Leal da Rocha, a principal finalidade da departamentalização é proporcionar meios para o crescimento e desenvolvimento racional dos órgãos da empresa. Tipos de departamentalização. Nós temos a departamentalização funcional, ou seja, é por função ou por processo. Temos a departamentalização divisional, por produto, cliente ou área geográfica. Departamentalização matricial. Cada departamento está subordinado à sua gestão, mas também ao líder do projeto, o que torna os funcionários subordinados duas vezes. Esse modelo permite às empresas investir na especialização setorial, mas também na inovação e flexibilidade de projetos independentes. Departamentalização em equipe. As atividades são agrupadas em equipes, com cada equipe a focar-se numa atividade específica. Por exemplo, numa fábrica, as atividades podem ser agrupadas em perfuração, sondagem ou montagem, com cada equipe a ser responsável por uma etapa do processo. Departamentalização por processo ou por equipamento. As atividades são agrupadas com base na produção ou nos equipamentos, o que é comum em linhas de produção. Por exemplo, cada colaborador pode desenvolver apenas a sua parte do processo. Departamentalização por produto ou serviços. Tem como critério o agrupamento de tarefas em unidades organizacionais responsáveis por tipos de produtos ou serviços da organização. Esse tipo de departamentalização é comumente encontrado na produção, mas também pode ser aplicado em agências de publicidade. Departamentalização por localização geográfica ou territorial. A departamentalização por localização geográfica ou territorial é um critério de departamentalização que consiste em estabelecer uma empresa em diferentes pontos do país ou do mundo, alocando recursos, esforços e produtos de acordo com a demanda da região. Departamentalização por cliente. A departamentalização por cliente é um tipo de estrutura organizacional que agrupa tarefas, atividades e recursos por tipo de cliente ou segmento de mercado que a organização pretende servir. Departamentalização por projetos. A departamentalização por projetos é uma abordagem organizacional que estrutura as atividades de uma empresa em torno de projetos específicos em vez de funções ou departamentos tradicionais. E por fim, nós temos a departamentalização mista. A departamentalização mista é o tipo de departamentalização mais frequente, pois cada empresa tem a estrutura que mais se adequa à sua realidade organizacional. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu vejo você no próximo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau.